Fred Ferreira pediu mais fiscalização a DIRCOM em relação a um estabelecimento comercial na rua Manuel Borba. Entre as reclamações dos moradores está o alto volume de som durante a madrugada. Fazendo barulho ali em toda a comunidade, muitas vezes ali, os restaurantes, os bares que tem ali ao redor da boate Metrópolis ali, não tem um banheiro, então eles começam a urinar nas ruas, então fica no sábado pela manhã aquele odor, aquele mau cheiro ali naquela rua. Então a gente aqui tem que ter realmente essa fiscalização. Vou cobrar a DIRCOM, vou cobrar o nosso amigo Braga, ao secretário que sempre tem uma atenção especial com tudo que é levado aqui da Casa José Mariano. Também vou provocar essa situação ao meio ambiente, em nome lá do secretário, e vou ver o que está acontecendo. E eu creio que, eu acho que em uma semana, em duas semanas, a gente vai ter essa resposta. E vou passar aqui para os moradores que moram ali naquele bairro, para ver se para mais aquela zoada de madrugada. É um absurdo, vários policiais vão à localidade e não tem nenhum posicionamento. Os bares ali não têm banheiro, como já repeti aqui, eles ali urinam, façam necessidades ali nas ruas. E quando não chega no sábado de manhã, no domingo pela manhã, está aquele mau cheiro ali na comunidade, ali na rua. Então, vou pedir essa atenção à DIRCOM, ao meio ambiente, para que realmente tenha a fazer essa fiscalização, os bares que não tenham licenças, para realmente ver ali essa importância que os moradores estão pedindo, esse carinho, dessa dificuldade que eles estão tendo lá. E aí